Nala, vai ter com a minha mãe em Rio-Numas-Leuas Eu procuro o Scar Sarami! Sim, Scar? Onde está o teu grupo de caça? Não estão a fazer o seu trabalho Scar, já não há comida As manadas partiram Não! Vocês é que não se esforçaram Acabou Não sobrou nada, Scar Só temos uma solução Sair das terras do reino Não vamos a lugar nenhum Então estás a condenar-nos à morte? Que assim seja Não podes fazer isso? Eu sou o rei Posso fazer o que quiser Se fosses metade do que foi, o rei me faça Sou dez vezes melhor do que o me faça Mufasa, estás morto Mufasa? Não Simba 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 Estás vivo? Não é possível Não importa Voltei Simba? Simba Mas que surpresa ver-te assim Vivo Dá-me uma boa razão para eu não dar cabo de ti Simba Devias compreender os problemas de governar o reino Deixaram de ser deus Abdica-se, cara Eu abdicaria, claro No entanto, há um pequeno problema Estás a vê-las Elas pensam que eu sou o rei Mas nós não Simba é o rei por direito A escolha é tua, Scar Ou renuncias ou lutas Ora, temos de recorrer à violência Eu odiaria ser responsável pela morte de um membro da família Não concordas, Simba? Essa não pega, Scar Já enterrei o passado E os teus fiéis súbditos Será que também já esqueceram? Simba Mas de que é que ele está a falar? Ah Então Não lhes contaste o teu segredinho Pois, Simba É a tua oportunidade de lhes contar-as Conta-lhes Quem é o responsável pela morte de Mufasa Sou eu Não é verdade Diz-me que não é verdade É verdade Ouviram? Ele confessou Assassino Não Foi um acidente Se não fosse estúmo, Mufasa ainda estaria vivo Por tua causa está morto Negas isso? Não Então És culpado Não, eu não sou um assassino Ah, Simba Estás outra vez em apuros Mas desta vez o papá não está aqui para te salvar E agora Todos ficaram a saber Porquê Ah Simba Oh, esta cena parece-me familiar Hmm Onde é que eu já vi isto? Deixa-me ver Hmm Hmm Oh, sim Já me lembro Hmm Era essa a cara que o teu pai tinha antes de morrer E já agora, o meu pequeno segredo Eu Matei Mufasa Nãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Eu me dei Mufasa!